Você tá ouvindo o Bulldogcast, o podcast do Bulldog Nerd, aqui é a Gabi Bulldog. E aqui é o Lolo Bulldog, e galera, hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre o novo MMO RPG de O Senhor dos Anéis que foi anunciado nessa semana. Vocês sabem que a gente é apaixonado por esse universo aqui de Tolkien, então assim, eu não preciso nem comentar com vocês que a gente ficou muito desanimado com o anúncio do cancelamento do MMO do Senhor dos Anéis em 2021. Mas olha só essa reviravolta, a própria Amazon anunciou nessa semana que vai desenvolver um novo MMO do Senhor dos Anéis. E a ideia hoje é a gente falar sobre isso, comentar sobre o MMO que foi cancelado, né? Falar sobre o que deve ser esse novo game anunciado. Vamos falar também sobre o Lord of the Rings Online, que é o MMO do Senhor dos Anéis que já existe. Tem bastante coisa pra gente falar sobre esse assunto, então bora que te bora! E essa foi mais uma semana bem movimentada aqui no Bulldog Nerd. A gente lançou shorts ali com a crítica da série coreana Black Knight e com a crítica do filme A Mãe, que é com a Jennifer Lopes. E essas duas produções são da Netflix. É, teve vídeo também com a crítica do filme Velozes e Furiosos 10, que lançou agora quinta-feira, dia 18 de maio aí nos cinemas. E a gente também fez várias lives com o novo Zeldinha, que foram muito legais. Eu vou dizer pra vocês, eu tô adorando esse jogo, ele realmente tá delicioso de jogar. A galera que conferiu as lives aí viu que tá muito maneiro mesmo. E na próxima semana vai ter o lançamento do novo Bread and Fred, o jogo do Gollum também, que a gente tá bem curioso ali pra jogar e ver qual é que é. E a gente ia trazer o início da gameplay do novo game de terror Amnesia, mas ele foi adiado pra junho. E como eles vão liberar a demo desse novo Amnesia na semana que vem, provavelmente a gente vai conferir essa demo em live com a galera do canal. E a gente ainda tá na dúvida se vai rolar a live ali do DLC do Forspoken, porque o game foi só legalzinho, assim. Então a gente ainda tá vendo se vai trazer a DLC pro canal. Inclusive, recomendo a galera que tá ouvindo aqui, conferir o nosso canal do YouTube, Budog Nerd. E além dos vídeos maneiros e das lives, a gente sempre tem o cronograma com todos os conteúdos da semana por lá. E agora falando do assunto do nosso Blogcast de hoje, eu quero trazer aqui pra vocês a notícia que saiu nessa semana e que acabou animando a gente pra falar sobre esse assunto no episódio de hoje. Olha só, a Amazon anunciou o novo MMORPG de Os Senhores Anéis, e pra isso eles fecharam uma parceria com a Middle Earth Enterprises, que foi comprada recentemente pela Embracer Group. E essa empresa é a que tem os direitos sobre os conteúdos de Os Senhores Anéis e do Hobbit, né? Uma questão interessante aqui pra gente comentar, né? É que a Amazon tem direitos diferentes no que se refere à série Os Anéis de Poder, né? Porque pra série, eles têm direitos sobre as obras do Tolkien que não cobrem o texto base do Senhor dos Anéis. Por isso que a série, ela é focada na Segunda Era de Arda. Já esses direitos que eles conseguiram pra produção do game novo, são bem mais amplos, né? Então a gente vai ver no game, por exemplo, eventos que a gente viu nos filmes do Peter Jackson. E esse novo game, ele vai ser desenvolvido pela Amazon Games Orange County, que é o estúdio responsável pelo desenvolvimento do New World. E eu sei que tem gente que viu esse anúncio desse novo MMO do Senhor dos Anéis e pensou, ué, mas a Amazon não tinha anunciado esse MMO há uns anos atrás? Na real, então, teve um anúncio de um MMO do Senhor dos Anéis da Amazon em 2019. Mas logo depois, em 2020, eles anunciaram o cancelamento desse jogo. Tá, o que rolou na real é que a Tencent, ela comprou a Liu Technologies, né? Que era a empresa que a Amazon tinha fechado parceria pra fazer aquele MMO anterior, né? E aí no contrato ali tinha uma cláusula dizendo que os direitos sobre o conteúdo do Senhor dos Anéis, eles poderiam ser encerrados no caso de uma aquisição. Foi exatamente o que aconteceu, uma aquisição, né? Então seria uma instabilidade jurídica pra Amazon seguir com aquele game. E aí no caso de uma disputa jurídica, se rolasse uma disputa, né? Ver o desenvolvimento todo ser descartado, eles iam acabar perdendo tudo que eles tinham feito pra aquele jogo, né? É, e ninguém quer arriscar ainda mais quando envolve muita grana, né? Bom, mas voltando agora pra falar aqui sobre esse novo game que acabou sendo anunciado nessa semana. Dá pra ver que a Amazon Games, ela quer se firmar como um estúdio focado em MMOs. Ela tá ganhando experiência também, né? E eu fico bem feliz porque é um estilo de game que eu curto bastante, né? Por exemplo, o da Amazon. A gente teve o lançamento da versão ocidental do Lost Ark, né? A gente teve também a parceria da Amazon com a Bandai Namco pra lançamento do Blue Protocol, né? E como a gente comentou, né? O lançamento do New World. Aí eu e o Lolo, assim, a gente, pra quem não sabe, a gente tem uma experiência bem grande em New World. Tinha uma época ali que a gente, assim, jogava toda noite. A gente passava madrugadas jogando game. A gente, às vezes, abria um vinhozinho, fazia um clima ali e ficava horas jogando game. A gente realmente, assim, criou uma rotina junto com o New World. Era um MMO que a gente curtia jogar bastante. A gente se divertia ali. Eu me lembro que a gente realmente passava umas 4, 5 horas, às vezes, na madrugada jogando. Aí a Gabi ia de mágoa. Às vezes, a gente mudava. Eu ia de mágoa, às vezes, de tank, de healer. A gente brincava bastante. Foi um jogo que a gente curtiu bastante experimentar ali. Eu sei que o lançamento do New World foi complicado. Teve gente que não gostou pela falta de conteúdo ou por bugs e tal. Mas foi um jogo que a gente se divertiu demais. E, pra gente, foi uma boa notícia saber que a equipe do New World é que vai trabalhar nesse novo MMO do Senhor dos Anéis. E, sinceramente, é um MMO com uma pegada bem action, o New World. Então, eu acho que pode também trazer essa pegada pro novo MMO do Senhor dos Anéis. Principalmente, assim, porque o New World eu vejo muito como uma porta de entrada pra quem não manja tanto de MMO. Por exemplo, eu e o Lolo temos levels diferentes de experiência com MMOs. O Lolo já jogou, assim, todos impossíveis e impossíveis MMOs que existem na fase da Terra. Eu já não. Eu joguei Wall, joguei um pouquinho de Final Fantasy, joguei Black Desert. E New World é um dos que eu mais joguei. E eu, sinceramente, acho o New World muito acessível. Muito mesmo, pra quem não tem tanta experiência assim. Então, imagina tu ter um MMO do Senhor dos Anéis, que talvez traga um outro público também pra jogar. E sendo também acessível pra todos os tipos de players, né? É, isso que a Gabi falou, acho que é bem importante, né? Eu não sei o quão acessível eles querem tornar esse MMO. Claro que pra Amazon, quanto mais jogadores novos aí chegarem. Uma galera que gosta de Senhor dos Anéis, mas talvez não conheça tanto o gênero, vá querer conhecer agora o que é um MMO, já que vai ser um assunto que a galera curte. Senhor dos Anéis, Tolkien e tal. Então, se tiver um pouco essa pegada do New World aí, pode ser que venha um público grande pra esse jogo, né? A Gabi falou bastante do New World como uma porta de entrada, né? Ele tem aquele esquema de uma barra mais simples, assim, de skills, por exemplo, né? A gente vê muito, é, alguns MMOs como o Wall, que tem 50 ícones na tela, cada rotação tem 30 skills diferentes. No New World, não. A gente tem ali umas 6 skills diferentes, poucas ali possibilidades pra gente upar essas skills, uma árvore mais simples, um combate mais acessível. Isso eu acho que é uma parada que pode ser que a Amazon leve ou não, né? Pra esse novo MMO do Senhor dos Anéis, né? É que, como é um estilo bem específico de game, pra quem não... Eu falo por mim, por exemplo. Pra quem não é tão acostumado com o estilo, facilita muito na hora de começar, né? Porque todos os elementos de MMO estão ali. Tem uma história extremamente interessante, tem muita exploração ali, tem o combate, mas não é um combate mega complicado. Eu vou dar um exemplo. Pra mim, por exemplo, Final Fantasy, eu já acho um MMO um pouquinho mais complicado, porque eu acho que tem que ter uma rotação de skills ali, com alguns bosses que são extremamente difíceis. Então, eu acho que aí já precisa ter um pouquinho mais de experiência, de conhecimento no estilo. Já o New World, por exemplo, eu acho que é um pouco mais tranquilo de tu aprender. É, Gabi, falou bastante disso, de ter um foco no combate mais simplificado e na exploração. Ele tem uma história interessante, eu concordo, né? Mas eu sei que tem muita gente que pulou essa parte da história, porque a história é muito contada ali pelos itens. Às vezes, em alguns diálogos, eu vi a galera jogando muito, pulando todos os diálogos no New World, né? Eu espero que a Amazon dê uma atenção bem especial pra narrativa, porque, realmente, o texto aqui desse novo MMO de Senhor dos Anéis é pra ser um dos pontos fortes, né? A gente tá com um texto aqui de Tolkien. Então, eu acho que um dos pontos fortes do Lord of the Rings Online, o MMO lá de 2007, era justamente a história. Eu acho que a gente tem que ter um foco bem forte aqui na história também, né? Tá, então deixa eu só até voltar no que eu disse. De fato, eu acho que tem uma história interessante, mas, assim, na minha opinião, é uma história que, meu Deus, não é nesse nível que eu quero do Senhor dos Anéis. Tem que ser muito mais profundo. Agora que tu falou, realmente, até vou voltar na minha ideia pra deixar bem claro. Eu não acho que a história do New World, por exemplo, esteja no nível, mesmo que trocando os personagens e tudo mais, eu não acho que o desenvolvimento que eles fizeram pro New World tá no nível de um Senhor dos Anéis. Eu acho que eles têm que caprichar muito mais, mas, assim, anos-luz, pra chegar num nível de transformar um texto do Tolkien aqui pra um jogo, né? Eu acho que tem que ser algo, assim, ó, tem que ser épico, tem que ser épico demais, tem que ter grandes personagens com grandes momentos da história do Tolkien. Acho que tem que ser algo, assim, ó, nunca antes visto, porque tu tá pegando o material do Tolkien. Tu não vai me fazer bobagem aqui num jogo, sabe? É porque uma parada que eu gostava, por exemplo, no Lord of the Rings Online, né? A Gabi chegou a jogar aqui recentemente, a gente brincou bastante aí no jogo, né? O game, o MMO lá de 2007, né? É que é muito legal a experiência de ler o livro e jogar o game ao mesmo tempo, porque ele reflete bastante os textos do Tolkien. É num nível tão detalhado que a gente realmente se diverte ali, comparando o livro, vendo ali um trecho ali da história do vilarejo de Brie, aí a gente vê as subtramas ali de Brie e até desenvolvido, claro, eles têm uma liberdade pra desenvolver um pouco mais a história ali, mas a gente passa um bom tempo em Brie e vê detalhes da história, a gente vive bastante aquele mundo. Então eu quero bastante isso nesse novo MMO, algo que a gente não via tanto no New World. Eu sei que tem gente que jogou o New World e nem sabe direito o que aconteceu ali em Eterno, né? Sabe que tem ali um monte de monstro e é isso, vamos matar. E nesse novo MMO eu espero que eles deem um foco grande na história, que é pra isso que a gente tá querendo jogar esse jogo também, né? É, e uma das coisas que eu gostava muito também, agora lembrando do New World, né? Nas madrugadas aí que a gente jogava, era fazer umas dungeons, pegar uns itens legais, e eu fico pensando assim, imagina tu fazer uma dungeon pra pegar alguma arma específica, algum cajado, ou alguma roupa, alguma túnica conhecida, por exemplo, da história, ou um dos anéis, ou sei lá, elementos em si da história do Tolkien. Imagina só a motivação que tu tem de fazer uma dungeon pra pegar um mega de um item, assim. Cara, eu fico... Bom, minha fantasia já tá, assim, no level 1000. A minha empolgação, vocês não têm ideia, assim, de como que tá, sabe? E ter aquela liberdade, né, de ter profissões diferentes, de ver uns rolês diferentes. Eu lembro que a gente jogava muito o New World e a gente passava numa cidade e tinha um grupo de músicos ali, de jogadores, né, tocando ali instrumentos, a gente parava, dançava, fazia uma festa ali. Eu quero ver como é que eles conseguem fazer isso num novo MMO, focado agora em Senhor dos Anéis, né? E na minha opinião também tem uma questão, né, pra mim, MMO, tem algumas comunidades, né, de alguns jogos, não dá pra dizer que todas são maravilhosas, mas tem algumas comunidades que são muito boas. De um ajudar o outro, e tem alguém tocando música e vai parar pra dançar, a gente sempre fazia isso. E aí, por exemplo, quando a gente tava, por exemplo, explorando o mapa, via algum player que tava em perigo, a gente corria lá pra ajudar e tal. Porque realmente eu acho que esse é o espírito de MMO, tem que ser uma parada de experiência única mesmo, sabe? É, eu vou te dizer, tudo isso que a gente tá falando, pensar nesses elementos todos no MMO focado em Senhor dos Anéis, já faz assim, ó, brilhar os olhos, porque eu fico imaginando tudo que a gente consegue viver. Claro, a gente já teve o Lothro, né, o Lord of the Rings Online, mas imagina tudo isso numa tecnologia mais moderna, com as Endys mais modernas, e um MMO lotado, né, porque o Lothro mesmo, ele não tem tantos jogadores agora, a gente entra numa cidade, não é como entrar, por exemplo, em Lin Salomins, ali no Final Fantasy XIV, que tem, sei lá, 200 jogadores ali em volta da praça, um monte de gente. É essa vida que eu queria ver nesse MMO, né? Pois é, e o jogo Senhor dos Anéis Online, ele foi lançado em 2007, então, realmente, ele tá com gráficos mais defasadinhos, uma gameplay um pouquinho, né, um pouquinho que já ficou pra trás, já tem tanta tecnologia moderna, então ele envelheceu bastante, realmente tá aí um jogo que eu acho que vale trazer realmente uma versão agora bem moderna, né, em todos os aspectos. É, porque mesmo ele tendo envelhecido bastante, né, é um jogo que ele ainda tá funcionando, ele ainda tem, inclusive, conteúdos novos sendo lançados, né, tem uma base de jogadores legal ali, mas é um jogo que ele tá cada vez mais nichado, né, a galera que gosta bastante de Senhor dos Anéis, a galera que curtiu jogar na época o game e continua jogando ali, né, e ele tem cenas extremamente épicas, né, a gente tava jogando esses dias aí o Lotro, e aí a gente resolveu, nós dois, criarmos ali uns High Elvos, né, então, os dois começaram com a campanha extremamente épica do início ali, que é aquela batalha com a última aliança de Elvos e Homens, então, tem ali o Heig, o Galad, tinha a Kira dando o armador, os elfos mais importantes ali entrando em batalha, extremamente épico, né, confesso que a gente acha já ele com um visual, uma pegada mais antiguinha, mas imagina ver tudo isso com um visual mais moderno, né, uma pegada mais atual. É, não, realmente tá precisando dar uma atualizada, assim, e, sinceramente, jogar um MMO é legal com, assim, uma quantidade realmente massiva de pessoas, muita gente, aí tu vai numa pracinha e tá lotado de gente, aí cada um tá fazendo uma coisa diferente, e aí tu tá indo numa missão lá numa dungeon e tá lotado de gente, sinceramente, essa sensação de um MMO vivo é que é muito legal, né. Exato, né, e a própria gameplay, né, como a gente comentou, né, dá uma atualizada nas mecânicas, eu acho que ia ser bem maneiro, né, eu acho que o Lotro, quando ele saiu na época, o Lord of the Rings Online, ele tava com aquela gameplay muito atrelada ao do UOL, né, várias mecânicas são muito parecidas com a do UOL, que ele lançou uns anos depois do UOL, né, então, se a gente aproximar um pouco mais dessa pegada action, claro, mantendo alguns elementos core ali de MMO, eu acho que ia ser muito legal, né, eu espero, pelo menos, que seja um MMO mais com essa pegada, que a Amazon traga isso com o background que eles conseguiram com o New World, e melhorando alguns aspectos, claro, do New World ali, agora nesse novo MMO, né. E aí a gente pode falar de algumas expectativas que a gente tem, do que a gente quer que tenha aí nesse MMO de Senhor dos Anéis, né, vamos chamar de MMO de Senhor dos Anéis, não tem um nome ainda, né, a gente não sabe exatamente qual vai ser o nome, mas o que a gente gostaria de ter aí nesse jogo, né. Eu acho que vamos pensar pelas classes, né, a gente quer as classes mais clássicas que tem aqui em MMO. Não, eu só fico pensando assim, ó, guerreiros, magos, araqueiros, aí vem lá Dino, bardo, sei lá quais as classes que eles vão trazer, mas eu já penso assim, uou, imagina juntar as classes com as raças, por exemplo, aí tu pega, por exemplo, sei lá, um guerreiro orc, ou um guerreiro anão, enfim, tu vai fazendo essa cruza entre as classes e as raças, e aí tu pode ou fazer personagens muito próximos dos livros, ou tu pode fazer personagens totalmente novos e malucos, assim, eu adoro fazer uns personagens bem novos e malucos, mas, nossa, dá pra fazer, assim, ó, coisas incríveis, então não vou mentir que, assim, o meu pensamento já pensa lá numa cor de pele verde, ou azul, com cabelo, laranja e olhos de fogo, e caraca, muito top. Ó, quero deixar bem claro, a Gabi começou falando que ela queria um guerreiro orc, e depois com a pele verde, ó, ela quer ir pra um servo de mordor aqui, só pra deixar bem claro, né, e eu que gosto de crafting também, eu gostar de ver liberdade total, pra quem quer só ser artesão, por exemplo, no jogo, não quer focar em combate, ou quem quer só fazer coleta, quer ser minerador, joalheiro, sei lá, caçador, quero que tenha essa liberdade também, que não seja só aquele MMO, que o endgame seja só o combate, o New World, por exemplo, o endgame, ele é basicamente crafting ali, né, ele tem dungeons de endgame e tal, mas o foco é crafting, eu queria um endgame que a pessoa pudesse escolher, eu quero o meu endgame ser focado em combate, pra conseguir equipamentos bons em dungeons, ou eu quero ser o maior minerador, badass aí, anão que tem em Moria, ou sei lá, a Gabi mesmo ia gostar de ser um orc ali, caçador de elfos, alguma coisa do tipo, né. E sabe o que eu tava pensando também? Que, tipo, essas profissões tivessem bastante a ver com a história, se tivesse algumas, alguns detalhes, ou enfim, mas ir num joalheiro, que faça ali a parte de forja também, e que, sei lá, seja o cara especializado em anéis, sei lá, o Celebrimbor, é, o Celebrimbor que faz anéis de poder, mas alguma coisa nesse sentido, assim, ou um minerador, anão, que faça construções maravilhosas, sei lá, com coisas que ele encontra na mineração, sei lá, tô viajando, mas coisas incríveis, assim, sabe, ou tipo, um elfo meio, um elfo Légolas, meio caçador, que surfa em cima de bichos gigantes, A outra já ia querer fazer um elfo minerador entrando em Moria, pegando os minérios dos anéis, e tentando com os anéis, e outra parada que é, como é que seria o sistema de progressão e loot, né, porque, como a gente comentou, né, o New World, ele é bem focado em crafting, né, eu não sei como é que seria o sistema de progressão aqui, se a Amazon ia dar total liberdade, né, ou, sei lá, um MMO focado em dungeons, sabe aqueles MMOs que a gente tem que jogar 50 vezes naquela dungeon pra dropar um gear, um equipamento lendário ali, pra dropar um arco dourado ali e tal, esse tipo de coisa eu acho legal, mas, sei lá, né, eu acho que tem que ter várias opções pra pessoa poder focar dentro do game. Eu acho que podia ter bastante liberdade, né, ter, assim, podia ser bem equilibrado, ter as danos, algumas serem obrigatórias pra pessoa até conhecer, eu acho legal quando o jogo, entre aspas, assim, te obriga, assim, a fazer algumas missões pra tu conhecer de fato o que que o jogo te disponibiliza, mas ao mesmo tempo também te deixar livre pra jogar da maneira como tu quiser. Se quiser, por exemplo, focar só lá nas profissões, enfim, ou se a pessoa quiser fazer 100% dungeon, ou fazer, enfim, o que quiser, que a pessoa fique livre pra poder fazer como quiser, pra pessoa se divertir realmente. Exato, né, e se, pelo amor de Deus, Amazon, se for fazer um passe de temporada, uma lojinha dentro do jogo, só item cosmético, pelo amor de Deus, não me põe coisa pay to win ali, uma espada fodástica ali pra o cara pagar e ser o brabão do jogo, né, por favor, né. E aí outra dúvida que a gente tem, né, como é que vão ser as campanhas, né, porque eu imagino que seja um MMO bem focado em história, já que a gente tá falando aqui de O Hobbit, de O Senhor dos Anéis e tal, como é que seriam essas campanhas, né, seriam por meio de expansões, a gente ia jogar o jogo base e depois ia ter o lançamento da expansão de Gondor, da expansão de Mordor, porque o Lothro, ele é bastante com expansões, assim, né, como é que será que seria, assim, um MMO, assim, de O Senhor dos Anéis? Pois é, e muitos livros guiam, mas também vai muito da escolha da equipe, né, porque, assim, a pessoa pode ir por muitos caminhos, tu tem, assim, desde o nascimento da Terra, tu tem, né, da Terra-média, tu tem desde várias raças dentro dos elfos que ficam em várias áreas diferentes, tu tem as regiões já clássicas mais desenvolvidas ali, onde estão alguns elfos principais, onde estão alguns anões principais, enfim, ali em Moria e tal, e ao mesmo tempo, tu tem, assim, inúmeras cidades de homens e tudo mais, então, assim, realmente é muito, muito vasto aqui, né, os caminhos aqui por onde eles podem seguir, então, realmente, vai depender muito do que a equipe vai decidir. É, porque se a gente fizer, ali, um elfo, por exemplo, a gente não vai fazer o Elron, né, a gente vai fazer um elfo aliado ao Elrond, sei lá, em Valfenda, em Lothlórien, ou a gente vai fazer um homem ali, não vai ser um dos reis, dos regentes, nem nada, a gente vai fazer alguém ali do, do, da guarda real, ou algum... a gente não vai exatamente jogar o anel na montanha da perdição, mas a gente vai ter um papel, talvez, importante ali naquele rolê, né, e como tudo é muito épico na história dos Senhores Anéis, acho que vai ser muito legal ver, sei lá, duzentos jogadores ali numa batalha épica de um lado e do outro, sei lá, tem um PVP maneiro ali, tem umas arenas ali com batalhas entre orques e aí do outro lado misturado, elfos, humanos e anões, uma aliança gigantesca, eu acho que tem tudo pra ser bem épico com a tecnologia que a gente tem atualmente, né. E aí vai uma pergunta aqui pra Gabi, a gente sempre tem uma perguntinha malandrinha pra ver como é que a Gabi vai se sair aqui dessa situação, né, a Gabi que curte Senhor dos Anéis, curte o Hobbit, a parada aí de aventuras na Terra-média, que curte MMO, se fosse, olha só, a pergunta, se fosse pra jogar só em uma região da Terra-média, vai criar um personagem lá e esse personagem ele não vai sair daquela região, ele vai ter um papel só naquela região, tu não vai poder sair, não vai poder ir pra outro lugar, vai viver a vida. Nossa, que desgraça! Vai ter que escolher um lugar da Terra. O Frodo tem uma grande jornada, o Bilbo tem uma grande jornada, os elfos todos. Tu não vai ser o Frodo, não vai ser o Bilbo, tu vai ser o... O Tintilumim. A Gabriela Pé-peluda. Vai ser da família dos bolseiros lá, o primo distante do Bilbo, por exemplo. Ou vai ser um homem ali de Gondor, uma mulher de Gondor, e não vai sair lá de Minas Tiras. Ah, não quero ser Pé-peludo, não! Quero saber, se fosse pra ficar só no lugar da Terra-média, jogando um MMO durante, sei lá, 5 mil horas, só naquela região, onde é que tu ia escolher, Gabi? Pensando só que se, por acaso, eu fosse a Pé-peluda, eu poderia fazer Pé-que-de-Pé. É, meu Deus! Pé-que-de-Pé-peludo, meu Deus do céu! Voltando à pergunta, Mordor! Não, tô brincando! Não, calma, tô brincando. Seria a Valfenda. Olha só, vou te dizer que eu tinha pensado nessa pergunta antes, e a minha resposta seria a Valfenda também, eu ia gostar de... É que é muito épico, é muito assim, palácios, e tudo muito grandioso, e ao mesmo tempo misturado com a natureza, e é um lugar mágico, místico, e enfim. Ah, eu ia gostar de ficar lendo, e sabendo sobre a história, e tendo aulas aí com o grande mestre Aldon, que ele é tipo level 20 em tudo, sabe? como ferreiro, como artesão, como caçador, ia ser brabo demais. Aí eu já ia ficar mergulhando naquelas cachoeiras, e na galzinha. Olha a viagem da gaca, eu confesso que minha mente parou quando ela falou em peca de pé peludo, velho. Bom, galera, é importante lembrar que o Bulldog Nerd tem todas as redes sociais, a gente colocou os links todos aqui na descrição desse podcast, né? Mas em especial eu queria recomendar o nosso Instagram que é Bulldog Underline Nerd Underline que a gente traz sempre conteúdos novos todos os dias. A gente queria agradecer todo mundo que ficou curtindo aqui esse podcast com a gente até agora, e quem quiser sugerir assuntos aí pros próximos episódios, fica bem à vontade que a gente adora ler as sugestões de vocês. E eu quero saber também como é que vocês estão aí com esse novo MMO de Os Srs. dos Anéis. Vocês estão animados, não estão animados, estão achando que a Amazon vai flopar esse projeto, se vai ser um hit, não vai ser. Quero saber também qual a parte favorita da Terra-média, onde é que vocês iam gostar de jogar aí no mapa da Terra-média, né? Galera, vamos ficando por aí, valeu demais aí, e... até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti